O que é mais importante para uma boa apresentação na igreja? Você que toca guitarra na igreja, você que faz parte de um ministério de louvor, comenta aqui na sua opinião o que é mais importante para que se tenha uma boa apresentação na igreja. Eu vou colocar aqui a minha opinião. Bom, quando se trata de tocar na igreja, é muito mais do que pegar um instrumento e você tocar alguns belos acordes, fazer uma boa escala e ter um bom timbre. É muito mais do que isso, porque você mexe com louvor, com adoração e você mexe com a alma da pessoa. Então, você tem que se preparar, não só na igreja, mas em casa também. Ouvir a música, entender a mensagem daquela música, o que ela está querendo passar, entender ali qual é o timbre que você pode acrescentar na música, quais são os acordes que você vai fazer, qual é a escala, o que você pode agregar, acrescentar naquilo que já é feito com excelência. Para que quando você chega ali na igreja, você consiga passar o teu melhor, entregar o teu melhor e que pessoas possam ser transformadas através do seu som. Então é isso, beleza? Se você quer fazer uma boa apresentação, pega essa dica. Valeu e até a próxima.